Chamou atenção a fato da cidade não eleger nenhuma mulher na Câmara. Em compensação, você traz uma vice no qual teve uma participação muito atuante na sua campanha. A gente acompanhou, ela fazia agenda para você. Quando você tinha questões internas, ela mesmo que ia para a rua. Além, eu quero saber, mediante isso, o que a mulher pode esperar do governo do Akira? É importante. Sabe, André, até eu ganhei um presente que foi a Vilma na nossa caminhada. Uma mulher guerreira, inteligente, que faz a diferença já na sociedade, independente da política. Nunca pleiteou, fazer parte dela na questão eleitoral. Eu brinco que a Vilma veio e já sentou na janelinha. Porque quando veio, a gente conversou, começou o nosso diálogo. Eu falei para a Vilma, vamos fazer uma construção para você ser vice com a gente. E ela veio, ela sentou, ela participou do grupo, ela veio para contribuir. Vai ser secretária? Não, Anderson, ela vai cumprir o papel de vice-prefeita mesmo, mas com espaço, sabe, de diálogo. Vai ser vice decorativa? Ela mesmo fala, eu não vim para ser vaso. E a pré-campanha já mostrou isso e a eleição mostrou isso. Eu passei por dois momentos muito difíceis na eleição, que eu perdi meu avô e, no segundo momento, eu perdi meu sogro. E eu acompanho os dois processos. E durante esse período, a Vilma esteve presente nas reuniões, representando a gente com o máximo de qualidade. Não deixou a beteca cair. Não deixou a beteca cair. Ela foi para a rua, fez reunião, até por conta dela estar alinhada com o plano de governo. Ela foi a coordenadora do nosso plano, André. Então, ela foi para a rua com, já sabe, com a proposta do que nós queremos construir para a cidade. Então, a gente...